Eu me dediquei, falei Que meu coração não era porcaria Eu te avisei, falei Que a paciência acabava um dia Você... Fica à vontade, fica suave, vai embora Eu me dediquei, falei Que meu coração não era porcaria Eu te avisei, falei Que a paciência acabava um dia Você só quer saber de zoar, vadia Desligou o celular pra eu não ligar Já me fez chorar Só quer saber das amigas Baladinha sem rotina todo dia É melhor ficar solteiro do que nessa ousadia É melhor ficar solteiro do que nessa ousadia Bora, vai Eu me dediquei, falei Que meu coração não era porcaria Eu te avisei, falei Que a paciência acabava um dia Você... Fica à vontade, fica suave, vai embora Eu me dediquei, falei Que meu coração não era porcaria Eu te avisei, falei Que a paciência acabava um dia Você só quer saber de zoar, vadia Desligou o celular pra eu não ligar Já me fez chorar, já me fez chorar Só quer saber das amigas Baladinha sem rotina todo dia É melhor ficar solteiro do que nessa ousadia É melhor ficar solteiro do que nessa ousadia Bora, vai Eu me dediquei, falei Que meu coração não era porcaria Eu te avisei, falei